A gente começa falando de um fenômeno do comercial eletrônico que causou uma baita confusão no mundo real neste fim de semana. A gigante chinesa Xi'in criou uma loja temporária em um shopping de São Paulo. No dia da abertura, os fãs da marca foram em peso para lá. E o resultado? Um enorme tumulto. Vamos acompanhar. Na última sexta-feira, o Olhar Digital participou do evento de lançamento da loja Pop-Up da Xen em São Paulo. A inauguração contou com a presença de diversos influencers de moda e alguns representantes da marca, que confirmaram novas instalações no Brasil para o ano que vem. A loja vai estar aberta no shopping Vila Olímpia até a próxima quarta-feira. Ela é a primeira da Xen a contar com produtos à venda, inclusive com espaços para os clientes poderem provar as roupas. Para a empresa, as lojas físicas são uma forma de trazer a experiência do online para o offline. Em entrevista ao Olhar Digital, o general manager da Xen no Brasil, Felipe Feistler, explicou que o país é um mercado importante e que o público brasileiro tem uma boa aceitação em relação à marca chinesa. Isso pôde ser visto no sábado, logo no começo da manhã. Uma multidão se formou na loja e os organizadores tiveram que criar uma nova fila para clientes preferenciais. Houve até uma certa confusão, que acabou aparecendo nas redes sociais. A coordenação do shopping informou que cerca de 7 mil pessoas passaram pelo local no sábado e a alta demanda fez a loja encerrar a atividade bem antes do que estava programado. Para organizar melhor a entrada dos clientes, a Xen tomou a iniciativa de distribuir senhas, limitando o tempo de permanência dentro da loja para 20 minutos e a quantidade de 4 peças para entrada no provador. Outros detalhes de como foram os primeiros dias da loja Pop-up da Xen no shopping Vila Olímpia, você encontra em olhardigital.com.br. Notícias preocupantes vindas da natureza. O sistema DETER do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, registrou um novo recorde de desmatamento na Amazônia brasileira. Vamos acompanhar agora os detalhes. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por meio do programa DETER, responsável por dados de alteração na cobertura florestal na Amazônia, registrou no mês passado o maior número de área desmatada do bioma. Foram contabilizados quase 904 quilômetros quadrados de perdas. O programa do INPE realiza esse tipo de levantamento com sensores atualizados desde 2015 e registrou em 2022 o quarto ano consecutivo de recordes negativos na floresta. Como principal objetivo, o DETER busca auxiliar na criação de políticas públicas de combate ao desmate e não somente mensurar o desmatamento da Amazônia. As altas taxas registradas pelo programa podem apontar para um possível aumento nos números da medição anual, que será publicada pela taxa PRODES, também do INPE. A informação preocupante de desmatamento na maior floresta tropical do mundo chega em meio à participação do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas deste ano, a COP 27, que está acontecendo no Egito. A COP 27, que está acontecendo no Egito.